Olá, Diário TV na cobertura das eleições municipais, que você acompanha aqui essa cobertura especial e na série de entrevistas que a gente vem trazendo para você, sempre às 19h, ao vivo a entrevista com o candidato e depois reprises em nossa programação. Nesta segunda-feira a entrevista é com o Alex Castelar, candidato do DEM a prefeito de Teresópolis, nós entrevistamos o seu vice e hoje é o Alex Castelar que tem três blocos, vamos agora começar o segundo bloco para ele tratar de mais assuntos aqui sobre Teresópolis, sobre as propostas que ele tem para oferecer aí para você conhecer melhor e para você definir o seu voto. Você que está em dúvida, você que quer conhecer mais, então fique com a gente aqui, lembrando que nessa semana ainda teremos entrevistas com Luiz Ribeiro, Leandro Neves e Pedro Gil nos próximos dias para você também conhecer essas propostas aqui na Diário TV. Então vamos, a partir de agora, contar os 15 minutos. Alex, o tema que praticamente todos os candidatos têm tocado, porque realmente é um assunto muito espinhoso e uma área que vai demandar realmente muita energia, muitos gastos, muita dedicação de quem ocupar a prefeitura nos quatro anos, que é a saúde. A saúde em Teresópolis vive aí uma série de problemas, por mais que a gente veja aí algum tipo de verba vindo, continuam aparecendo os problemas. A gente teve agora mesmo a questão das UTIs neonatal, a gente tem a dificuldade da transferência na UPA. Quais são as propostas que você tem para cuidar da saúde em Teresópolis? Bom, a primeira coisa é entender, como eu não sou médico, mas todo bom médico sabe que não há tratamento eficaz sem que você possa fazer diagnóstico eficaz. Eu acho que os gestores de Teresópolis, de modo geral, além daqueles que roubaram e foram colocados aqui para fora por impeachment, e diretamente estão falando aqui do Jorge Mário e do Arley, mas outros gestores que não cometeram os erros do ponto de vista ético que eles cometeram, mas que, na minha opinião, cometeram e cometem erros estratégicos. A primeira questão a se entender é que o nosso sistema de saúde, o nosso sistema único de saúde, é um sistema muito mais robusto e muito mais universal do que muitos imaginam. Obviamente que o SUS vem pagando um preço muito alto por muitos desmandos de muitos governos, e aqui em Teresópolis aconteceu isso, e vem acontecendo, na minha opinião, e muito cidadão começou a acreditar que o sistema único de saúde não é eficaz. Agora, na pandemia, percebeu-se o quanto é importante e o quanto é eficaz o sistema único de saúde, do ponto de vista, por exemplo, da vacinação. A tese aí da vacina de Oxford, que é a vacina mais avançada até agora, que deve chegar para a gente a partir de março, nós vamos ter a possibilidade de vacinar praticamente 200 milhões de habitantes no Brasil. E isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. E aí a Fiocruz está liderando esse movimento, junto com a USP, e isso tudo é o sistema único de saúde. Mas Teresópolis, infelizmente, por aventuras, inconsequências, decisões erradas, perseguições políticas a algumas instituições, levou a situação de Teresópolis a piorar muito. A saúde no Brasil, de modo geral, vai mal. Não é só Teresópolis que vai mal. A saúde no Brasil, de modo geral, vai mal. Por quê? Porque o sistema único de saúde, infelizmente, em muitos municípios, em alguns estados, e de vez em quando, inclusive, do ponto de vista nacional, não tem sido explorado na sua potência como deve ser explorado. Então, a primeira coisa, o que eu acho dessa história toda? Essa deve ser uma carreira de Estado. A gente tem em Teresópolis hoje um número gigantesco de pessoas contratadas com contratação temporária. Médicos e enfermeiros contratados de forma temporária. Você tem noção do que significa isso? Essa moça, Monique, que veio a falecer, que é uma heroína de Teresópolis, um nome que a gente não deve nunca esquecer, ela era uma voluntária que estava prestando serviço à cidade na barreira sanitária no meu dom. Desculpa, no meu dom não, no soberbo. E ela acabou se contaminando e a gente, acho que todos nós aí, escutamos os áudios do que foi o desespero dela por sobrevivência. Infelizmente, essa moça veio a falecer deixando um filho, ou uma filha, se eu não me engano, uma criança. Isso é exatamente o que significa você acreditar no Estado. Nesse momento, o filho dela não tem direito a uma pensão porque ela não era servidora estatutária. Se ela fosse uma servidora estatutária, com certeza, nesse momento, a família dela teria sido resguardada. E talvez até mesmo a vida dela. Então, esse é só um exemplo do que eu estou dizendo aqui, do que é a saúde. Então, a saúde temporária, a saúde de contratação temporária, ela, do ponto de vista da estratégia de você ter uma saúde no território, ela é muito maléfica ao sistema único de saúde. Então, nós temos que corrigir esse assunto. Porque se a gente não valorizar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, equipe de apoio, a gente nunca vai ter uma saúde de qualidade. Depois, vamos olhar o que acontece hoje no nosso território. Nós temos aqui uma única UPA, que é a porta de entrada. Essa UPA não dá conta da demanda de Teresópolis. E existe um credenciamento a instituições particulares, a FESO, as provas clínicas, Beneficência Portuguesa e também a Casa de Saúde, que, na minha opinião, é uma espécie de caixa preta. Porque o cidadão não tem noção de como ele entra nessa fila, de como ele vai ser atendido nessa fila. E a gente está percebendo hoje que as situações são muito dramáticas, a ponto de muitos teresopuritanos estarem, nesse momento, sendo transferidos, por exemplo, para a Volta Redonda. Cidade, essa, inclusive, criticada pelo atual gestor de Teresópolis, que criticou o prefeito lá e hoje nós estamos dependendo de Volta Redonda para colocar pacientes lá. Isso, na minha opinião, é um erro de estratégia. Por quê? Eu fico olhando, por exemplo, o plano de governo, de todos os candidatos. E nem todos, por exemplo, estão defendendo a construção de um hospital municipal. O atual prefeito, inclusive, não defende. Por que não defende a construção de um hospital municipal? Porque acredita que o sistema privado vai dar conta de todo esse processo. Não há possibilidade, mesmo construindo um hospital, e eu estou propondo construir um hospital com aproximadamente 150 leitos, da gente discredenciar todos os outros hospitais. Porque nós precisamos de pelo menos 450 leitos em Teresópolis. Então, você está falando que o hospital municipal pode chegar a 150 leitos, nós temos aí um déficit de mais de 300 leitos, que nós vamos precisar da rede credenciada de hospitais particulares e filantrópicos para poder suprir a nossa carência. Só que nós precisamos de um líder, do ponto de vista do Estado, que lidere todo esse processo, que caminhe todo esse processo. E essa liderança está no hospital público. Não tem outra maneira de ser dessa forma. Por quê? Guapimirim tem hospital, Carmo tem hospital, São José do Vale do Rio Preto tem hospital, Petrópolis tem hospital, Friburgo tem hospital, e Teresópolis não tem hospital. Isso não tem cabimento, do ponto de vista da saúde pública. Depois, você tem que articular isso com a saúde básica. A nossa cobertura de saúde básica em Teresópolis é pífia. Pífia. Nós só atendemos hoje, do ponto de vista da saúde básica, a 43% da população. Mais da metade da população não tem atendimento de saúde básica. Se a gente falar da saúde da família, 31% apenas das pessoas são atendidas na saúde da família. A média do Estado de Janeiro é de mais de 60%. Petrópolis, na saúde básica, atende mais de 70% da sua população. Teresópolis só atende na saúde básica a 43% da sua população. Então, daí a gente vai vendo a dificuldade que nós temos aqui. 13 portos de saúde, 5 unidades básicas, UBSs, alguns centros de referência, como Semusa, nós temos um hemonúcleo aqui. E se a gente fala, por exemplo, de saúde bucal, nós só temos 13% de cobertura nessa área, com um único centro de atendimento para uma cidade que, territorialmente, é quatro vezes o tamanho de Niterói. Então, quando se fala que há falta de dinheiro, tem falta de gestão. Falta dinheiro e falta de gestão. Porque isso é o exemplo do que não entender, do ponto de vista diagnóstico, o que está acontecendo e não colocar as coisas para funcionar. Por exemplo, a minha proposta, um hospital municipal. As unidades básicas de saúde e portos de saúde funcionando 24 horas. Porque isso é importante. Não tem como se pegar uma pessoa que mora em Venda Nova, em Bom Sucesso, ou que mora num segundo distrito, em Água Quente, por exemplo, e falar que essa pessoa tem que se deslocar, muitas vezes, 20 quilômetros para ser atendida em um hospital no centro de Teresópolis. Dependendo do caso que ela tenha, a situação vai se agravar e pode chegar, inclusive, até o risco da sua própria vida. Depois, as pessoas precisam ser atendidas no território. Então, hoje, a falta de especialistas é gigantesca. As pessoas vão, levam seis meses, muitas vezes, para marcar uma consulta e leva mais um ano para poder fazer um exame em Teresópolis. De modo geral, é assim. Então, isso, às vezes, doenças acometidas de maneiras muito primárias, elas vão se tornando doenças muito mais graves e a rede de média e alta complexidade está soberbada de pessoas que, lá atrás, tinham um problema de pressão, um problema de diabetes, que se tornou um AVC ou se tornou um infarto. Eu sei que, nesse exato momento, tem uma senhora dentro da UPA, desde o dia 16, com o AVC, sem conseguir transferência e atendimento. Todo mundo sabe que uma pessoa com o AVC, por exemplo, ela precisa, nas primeiras 72 horas, no máximo, ela precisa de atendimento. Então, ela teve atendimento na UPA, teve atendimento na UPA. Mas, e aí? O prosseguimento desse atendimento. Então, os profissionais trabalhando sobrecarregados, o mesmo profissional médico que atende a emergência, é o mesmo profissional que tem que estar dentro da UPA, atendendo a pessoa que, depois que sair da emergência, vai para a sala vermelha, ou a sala amarela. Então, há, na minha opinião, uma desorganização da saúde pública, da gestão da saúde pública, e aí eu digo que há o erro estratégico nisso, que faz com que a cidade chegue a esse patamar. Então, nós precisamos, primeiro, entender que as coisas são paralelas. Você precisa construir um hospital, esse hospital não vai ser feito, como alguns estão prometendo, em um ano. Até porque, no orçamento municipal desse ano, que está sendo votado agora, não consta lá recurso para construir um hospital. Então, mesmo que você queira fazer, você vai encontrar um orçamento que não foi feito por quem foi eleito, a menos que o próximo se reeleja, mas qualquer outra pessoa novata que entre na prefeitura vai encontrar um orçamento que não foi votado por nenhum de nós, que somos de oposição. E aí você não tem condições de mudar esse orçamento em 24 horas. Então, você vai ter que executar um orçamento que foi votado e que não consta a rubrica hospital municipal. Essa é a primeira questão. Depois, quanto custa esse hospital municipal? Alguns estão jogando números aí ao ar, um hospital desse é em média de 40, 50 milhões de reais, no mínimo. para botar de pé. No mínimo para botar de pé. Depois, isso eu custei. Contração de médicos, enfermeiros e também de insumos. Então, não é um assunto trivial. E mais, uma licitação muito bem organizada não leva menos de seis, sete meses para acontecer. Então, quem está falando que vai botar um hospital de pé em um ano, está mentindo. Quando dá local? Não vai conseguir fazer isso. Eu acho que a gente consegue sim, em três anos. Em dois para três anos, a gente consegue botar um hospital desse de pé. e, obviamente, que vai precisar de articulação política. E, nisso, o município é muito mal articulado. O município precisa de gente realmente com capacidade de trazer dinheiro de fora. Você tem essa experiência, né? Lá em Nova Iguaçu, você tem bastante essa experiência. É, eu trabalhei durante os últimos quatro anos como secretário de Assuntos Estratégicos. Depois, ocupei também, interinamente, a Secretaria de Educação. Posteriormente, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, nesse período todo, eu não deixei em nenhum momento de ser secretário de Captação de Recursos, que é a área lá de Assuntos Estratégicos. Nós colocamos, por exemplo, se você tem noção, esse ano, na saúde pública de Nova Iguaçu, 90 milhões de reais. Dinheiro extra. Dinheiro extra. Para média alta, alta complexidade, e também para atendimento de saúde básica de saúde. Atendimento de saúde em atenção básica da saúde. Então, isso é um diferencial para que você realmente consiga liberar as suas fontes 00 e poder melhorar a salada de professores, de médicos, poder fazer concurso público. Porque, se você não tiver essa capacidade de articular, você não avança. E acho que o município aproveita mal essa capacidade de articular. Eu fico vendo, por exemplo, o deputado como Hugo Leal. O deputado Hugo Leal não me apoia hoje. É um deputado experiente que tem ajudado o município, mas ele pode ser muito mais demandado, por exemplo. O deputado Rodrigo Maia, que colocou aqui só esse ano, 500 mil reais. Ano passado, mais 400 mil reais na saúde. Se quer receber uma carta de agradecimento por ter colocado algum recurso em Teresópolis. Então, eu fico vendo tudo isso. Lá, por exemplo, a gente criou prêmios. Não me interessa o partido político. Você pode ser de esquerda, de direita ou de centro. Você colocou dinheiro no município, imediatamente você recebe um prêmio do município, um café da manhã, um convite para você poder ir à cidade e já te peço dinheiro para o ano que vem. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Saber escrever projetos, criei unidade de gerenciamento de projetos, aceleramos as contratações, aceleramos as prestações de contas, porque muitos municípios não sabem fazer e depois perdem recursos. Então, tudo isso nós precisamos fazer para que a saúde realmente volte a ser uma saúde ou que ela possa minimamente atender a demanda da população. Porque o discurso oficial que prega que a saúde vai bem, me desculpa, é o discurso de quem não está vivendo a realidade. Quem vive hoje em Teresópolis sabe que depender da saúde pública é sempre um desespero, um risco. As pessoas, sabe, ficam desesperadas realmente com o atendimento porque há toda uma desarticulação da saúde pública de Teresópolis e que, na minha opinião, ela precisa voltar ao seu eixo central. A gente vê também que muita gente passa por essa situação de ir para a UPA e ser essa porta de entrada. Essa situação atual da UPA, você mexeria em alguma coisa logo de entrada? Deixaria da forma como está? Como é que você vê essa situação? A última coisa é deixar da forma como está. Da forma como está não dá para ficar. A gente precisa repensar. O que eu estou dizendo aqui, a gente precisa melhorar consideravelmente o nosso atendimento de saúde básica, consideravelmente a nossa cobertura de saúde básica, para que a gente não tenha pessoas, como eu disse aqui, que às vezes com problemas simples, não simples, nenhum problema de saúde é simples, mas com problemas menos graves que possam chegar a problemas gravíssimos por conta de um atendimento primário. Então, essa é a primeira coisa, nós precisamos colocar a saúde no território. Eu fui água quente outro dia, naquela região toda, naquela região toda, que é gigantesca, territorialmente, tem um posto de saúde funcionando. Uma UPA seria válida no interior? Olha, eu acho que é possível sim, eu acho que Teresópolis tem que ter mais uma unidade de pronto atendimento, isso acho que é um fato do ponto de vista da nossa população, mas ela precisa estar articulada, na minha opinião, com o hospital municipal. É claro que o hospital municipal é um projeto de médio prazo, e acho que a implantação de uma UPA, ou de unidade básica de saúde, ou que os postos possam funcionar 24 horas, são atitudes realmente de primeiro momento. A gente não pode esperar por mais tempo do que isso, a gente tem que, já nos primeiros 100 dias, ter atitudes concretas que levem a gente a melhorar essa situação da saúde. Pelo menos, que a gente espera que o pessoal no interior, bom sucesso, essas áreas que eles têm até um posto lá meio abandonado, então, pelo menos, com uma atenção maior, mas uma atenção 24 horas, seria interessante para lá. A política pública sem estar no território não é política pública. A cidade tem, como disse aqui, territorialmente, quatro vezes maior que o município de Interói. Aí, quando você pensa, estou falando de saúde, mas a gente pode pensar em qualquer área, pensa em cultura. Qual equipamento cultural que o Teresópolis tem em qualquer bairro? A gente tem a casa de cultura hoje no bairro de Fátima, fora a casa de cultura, mais o que nós temos? Praticamente nada. Aí tem alguns equipamentos aqui no centro, mas se você pensa para o território, pensa no meu dom, não tem absolutamente nenhum equipamento de cultura. Pensa na barra, não tem nenhum equipamento de cultura. Pensa no interior, em qualquer bairro do interior, não tem nenhum equipamento de cultura. Então, você está falando de saúde pública, mas em qualquer área que a gente possa pensar. Pensa em esporte, por exemplo. O que nós temos de equipamento público? O Pedrão. A partir do Pedrão, o que mais nós temos de equipamento público de esporte em Teresópolis? Então, a gente precisa colocar a política pública no território. O prefeito, a prefeitura, precisa atender o território de modo geral, inclusive estrutura administrativa. Você poder despachar, e os secretários também poderem despachar no território, para que o prefeito possa não só despachar a partir do Palácio Tereza Cristina, mas que ele possa estar nos territórios. Eu, inclusive, proponho a criação de subprefeituras. Já quero dizer que eu não estou propondo a criação de nenhum cargo. Existem 800 cargos comissionados, uma reestruturação administrativa, diminuir subsecretarias, diminuir secretarias e criar algumas subprefeituras, para que a gente possa levar a administração pública para o território e, obviamente, ampliar o nosso sistema de saúde, de atendimento da saúde básica. Perfeito. Então, a gente fecha aqui o segundo bloco para vocês aqui dessa entrevista com o Alex Castelar, candidato pelo DEM a prefeito de Teresópolis. Então, você está conhecendo as propostas dele aqui nessa série de entrevistas que a Diário TV traz para você. Fique ligado com a gente que vamos, após esse intervalo comercial que é bem rápido, a gente traz para você o terceiro e último bloco em que ele vai ter mais 15 minutos para falar de mais um assunto e também vai ter mais 3 minutos para conversar diretamente com você, fazer o chamamento, o convite para o voto no próximo dia 15. Está chegando a hora de você escolher o próximo prefeito de Teresópolis que vai governar o município pelos próximos 4 anos e também escolher o seu vereador que você também deve conhecer bem, deve conhecer as propostas e votar consciente. Nunca vote baseado em alguma promessa, em algum interesse porque isso depois traz muita consequência e consequência sempre ruim. Se você não escolheu pelo caráter, pelas propostas, então você escolheu mal. Tem que escolher bem para o nosso município ficar bem pelo menos nos próximos 4 anos a gente plantar esse crescimento de Teresópolis. A gente vai então para um rápido intervalo. Voltamos já já. Fique ligado aqui na Diário TV nas eleições municipais.